Música Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Louvai o Senhor Deus Porque Ele é bom Cantai ao Senhor Deus Porque é suave Ele é digno de louvor Ele o merece O Senhor reconstruiu Jerusalém E os dispersos de Israel juntou de novo Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações Ele conforta os corações despedaçados Ele enfaixa suas feridas e as cura Fixa o número de todas as estrelas E chama cada uma por seu nome Louvai a Deus porque Ele é bom E conforta os corações É grande e onipotente o nosso Deus Seu saber não tem medida Nem limites O Senhor Deus é o amparo Todos os corações Deus é o amparo Mas dobra até o chão E o chão E os corações despedaçados E os corações despedaçados E os corações despedaçados